Mal começou a semana e a rainha Elizabeth, ou melhor, e o presidente Jair Bolsonaro já amarga a segunda derrota política importante que diante da decisão do Senado Federal de anular o decreto das armas, que é a menina dos olhos de Bolsonaro e para evitar uma segunda e uma terceira derrotas consecutivas respectivamente na Câmara de Rodrigo Maia e no Supremo Tribunal Federal, onde o decreto das armas também está sendo questionado, pois bem, para evitar essas três derrotas seguidas o que seria vexaminoso demais para o governo, o Jair Bolsonaro resolveu recuar e revogou a própria decisão, revogou o decreto das armas Então crianças, por enquanto, nada de arminhas, hein? A outra derrota de Bolsonaro, a importante derrota de Bolsonaro esta semana foi no próprio Supremo Tribunal Federal O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu aquela medida provisória, a 886, que transferia a demarcação de terras indígenas e terras de quilombolas do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura Aí pegou mal para o presidente, né? Pegou mal porque na semana passada, num acesso de autoritarismo, o que aliás lhe é bastante peculiar o presidente tinha dito em alto e bom tom para quem quisesse ouvir Quem manda sou eu, quem demarca a terra indígena sou eu, não é ministro E a gente sabe que não é bem assim, né, presidente? Menos, menos A gente sabe que ultimamente o senhor não tem mandado nem no próprio Twitter Quanto mais no Brasil Olha, na semana passada, Bolsonaro perdeu uma outra queda de braço com o parlamento de novo Pois é, foi aprovado na Câmara e no Senado, portanto nas duas casas legislativas Olha só, derrota dupla Foi aprovado nas duas casas legislativas o projeto de lei que tira do presidente da república a prerrogativa de indicar diretamente os presidentes das 11 agências reguladoras federais Então o que vai acontecer a partir de agora? Bom, a partir de agora os candidatos terão que passar por um processo seletivo com análise de currículos É meritocracia que chama, né? Pois bem, uma comissão, né, deverá formar uma lista tríplice Obviamente com os três mais qualificados, né, mais aptos ao cargo E aí sim, essa lista será encaminhada para apreciação do chefe do executivo A quem caberá daí a última palavra, escolher entre esses três candidatos O que vai ocupar o cargo de presidente de agência reguladora federal Bom, além disso, esse projeto de lei, olha que importante Ele também proíbe a indicação de políticos e parentes de políticos para quaisquer desses cargos nas agências reguladoras federais É probidário administrativo que se chama, né? É, mas Bolsonaro não gostou nem um pouquinho dessa nova lei e já avisou que vai vetar Agora, se isso acontecer, claro, os deputados e senadores Eles ainda poderão derrubar o veto presidencial Até porque quem faz lei é o Congresso, né? Não é o Executivo A essas três derrotas que eu já falei, juntam-se outras Eu vou citar aqui apenas três A FUNAI não foi adotada por Mamãe Damares, a ministra dos Direitos Humanos O COAF não foi presenteado ao ex-juiz Sérgio Moro E o Guedes, o Guedes não vai ter a reforma da Previdência que ele queria Vai sair uma reforma, mas será a reforma do Rodrigo Maia E o que é que resta então ao presidente decorativo? Eu vou dizer, resta lutar para a construção do autódromo no Rio de Janeiro Resta lutar contra a famigerada, a nefasta tomada de três pinos Porque isso, isso é coisa de comunista Boa noite, Brasil